O CEMITÉRIO DE LOCUSTS Então eles selaram os grubos e foram embora. Olha só, eu quero saber. Você acha que os locustes voltaram? Ainda não sei. Essa é uma das vantagens de ser velho. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. O vento está forte. Tá bom, mas ainda não há nada para se preocupar. Fiquem atentos. Espera, o que foi isso? Com certeza, vamos descobrir. Não parecia bem um animal. Nunca disse que sim. Ei, tem água aqui. É bem assim que se pega a desinteria. Vamos supor que eu sobrevivo. Então, mais o que? Acho que há algo acima de nós. Sim, eu sei. Se acalma. Pessoal, tempestade de vento vindo pra cá. Vamos para o forte. Ah, fala sério. Vai, vai. Não parem. Continuem. O abrigo está logo ali. Por aqui. Vamos, entra. Com vocês, tudo é diversão, hein? Não, ultimamente não. Estaremos seguros aqui até que a tempestade de vento passe. Ninguém tem alergia a pó, né? Ah, o que é aquilo? Não faço ideia. Vamos ver até onde nos leva. Ah, está brilhando. Por aqui. O que é isso? Estão bem? Ah, sim. Mas eu estou coberto dessa merda. Bom, você está brilhando agora. Veja pelo lado bom. Vamos lá. O que quer que tenha saído daquela coisa, veio por aqui. E aí, espera aí. Tem alguma coisa ali dentro. Abra isso. Eu acho que seja uma boa ideia, pai. É. Eu também. Caramba, isso é nojento. Os desaparecidos da Jim. Acho que os encontramos. Estão nos usando para algo. Se isso é o que acontece com as pessoas que eles levam... Ah, não, mãe. Ei, 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 calma. Vamos resgatá-la, tá bom? Precisamos achar aquela mina. Vamos. Ah, mais que as ouros. O que está acontecendo aqui? O que quer que seja, não é um locuste. Nunca vi nada parecido. Marcos Fênix está perplexo? Isso é um péssimo sinal. No telhado! Já disse. Fiquem calmos e continuem andando. Vamos. Abaixem-se. Aquela coisa está nos seguindo desde que chegamos aqui. Vou dar um jeito nela. Quê? Como? Ah, tá. Bom plano. Quando ele saltar, devem atirar. Entendido? Tá bom. Tive! Ah! 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 Corre! Merda! Merda! Caralho! Marcos nos ajudaria a acabar com essas coisas. Resgataria minha mãe. E agora o que a gente faz? Aquela coisa... eu não acredito. Ela... ela... engoliu ele! Ah, legal! Parem! Eles o levaram. Mas ele não tá morto. Estão raptando pessoas. Yasuzando. Já sabemos que o processo leva algum tempo. Então agora, vamos atrás do meu pai. Precisamos dele. E se não conseguirmos resgatá-lo? Então... estaremos por conta própria. Porra! Tá bom. Então qual é o plano? Vamos pra onde o estão levando. E pra onde é? Pro mesmo lugar que ele tava nos levando. Aquele cemitério no Ocústio. Vamos dar o fora daqui e localizar aquele que levou o pai. Aquele cemitério no Ocústio. Ah, é isso aí. Pessoal, por aqui. Acho que estão entrando cada vez mais no forte. E nós também. Ai, caramba. Mais um daqueles caçulos. segura eles! Mas o que são aquelas coisas, afinal? Rápido pra porra! É isso que é! Deve ser que se faz! O inimigo chegando! Eles continuam se esquivando! Esquerda, esquerda! Tô vendo eles! Quer um conselho? Não encosta mais nos caçulos! Ali! Estão por toda parte! Eu acredito nessa merda! É monstro raptando pessoas, coisas que saem de casulos... É! E eu não faço ideia do que está acontecendo! Que bom que não sou a única! Merda! Estão bem? Acho que sim, mas tem um monte dessa merda aqui embaixo. Dá pra subir de novo? Não! Desçam aí, mas... Olhem só isso! Ah, cara! Você não tava de zoeira! Cuidado, hein? Temos que sair daqui! Temos que sair daqui! Então os casulos! São incubadoras! Estamos em... O quanto antes! Ótimo! Agora tem meleca de porta! Devagar! Vamos cortar caminho pela meleca! Acho que entrou um pouco na minha boca! E o gosto? Como será o gosto? Provavelmente é ruim, né? Porque o cheiro é horrível! E agora está chovendo! Ah, espera! O que foi aquilo? Ali! É aquele! Vamos! Atrás dele! Ah, não! Mais desses malditos! Passe de novo! É isso? Estamos seguros? É, acho que sim! Então... Vamos! Então, vai desculpe logo! Não vai desculpe! Por que eu tenho tido? Espero sair daqui! Vai descontar! Certo. Tudo limpo. Vamos por aqui. Vai, merda! Mas... que porra! Uau. Acho que vamos ter que atualizar as definições de tudo limpo. Dorra, me ajuda aqui com essa coisa! Então, a gente segue esse... esse Snatcher. E depois? Daí a gente encontra meu pai, a Reyna e todos os outros que foram capturados. Tá bom. Mas e se ele quiser ser seguido? Então está cometendo um grande erro. Tem uma bolha de meleca lá em cima. Ah, e o que há dentro? Vou fazer com o uso disso. Deve ser o rádio do meu pai. Vamos, ele deve estar perto. Ali! Está indo para o Terminal Férreo. Vamos! Ali! Eu venci aquela merda! Droga, são muitos! Droga, são muitos! Nem pense nisso! Nem pense nisso! Tem que aprender a botar os tiros! Tem que aprender a botar os tiros! Cuidado! Eles são muito rápidos! Rápido e puto da vida! Rápido e puto da vida! Volta para a lama, rapazada! Vai de pagar agora! Eles não param de vir! Não param de vir! Eles não param de vir! Não param de vir! Carreta! Pronto! Terminamos! Agora vamos para o Terminal Férreo! Então, de quem era esse forte? Da CGO? A CGO usava ele como hospital de campanha. O forte, na verdade, é de bem antes da CGO. Tipo, dos tempos de reis e feiticeiros. Reis e... Feiticeiros. Estou tentando ilustrar melhor o contexto histórico aqui. Vamos ver o que isso faz. Que porra é essa? Acai! Acai! Mas o que houve aqui? Acho que aprimorou. Dá pra desaprimorar? Tenta pelo tronco! São mais espertos. Não são mais espertos. Isso aqui tá dizendo? Não mais do que antes. Ok, acabamos com eles. Eu não gosto desses caras. Por acaso eu saí de um buraco de emergência? Ei, pessoal. Venham aqui. O que é isso? Não é um buraco de emergência. Parece um tipo de ninho. Não é merda! Granada de flagratação! Parece um buraco de trás. Vamos! Pura aquela porta! Tem mais deles aqui em cima! Derruba o Cadulo! Não! Não! Ah! Não! Não! A próxima vez! Excelente! Do outro lado! Estão dando a volta! Cuidado! I.M.P! I.M.P! Legal! Toma aí! I.M.P! 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 Granada de fragmentação! Estamos por aqui! Eu diria que é hora de dar o fora daqui! Não vamos conversar sobre o que aconteceu lá atrás, com o Ninho? Tipo, que merda foi aquela? Parecia que estavam se transformando! Espera aí! Tipo, uma evolução? Mas isso não levaria um bom tempo? Bom, algumas ninfas conseguem se transformar em drones em dias, até mesmo em horas! Então, juves e drones... Mas juves e drones de que espécie? Sinto que vamos descobrir logo! Ah, cemitério. Isso é bem auspicioso. Merda! Outro Ninho! Jogue uma granada lá! Vai! Granada de fragmentação! Oi, foi de boa! Atirador à esquerda! Atirador, protejam-se! Encontramos o Ninho! Jogando granada de fragmentação! Fechamos o Ninho! De novo. Vão culturando aqui! Ele morreu! Lançando granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Ele morreu! Eu sou um granado de fragmentação! Pronto. Podemos ir. A definição nova ou antiga? Venha, vamos para o terminal férreo. Agora sim. Precisamos entrar antes que esse tempo piore. Lá está ele de novo. O rádio do Marcos. Então está por aqui. Vamos! Ali! Tá bom, você é um cara grandão. Calme. Ah, agora ferrou. Procure abrigo! Cuidado com os espinhos! Cuidado com os espinhos! Mais dois deles! Cuidado com os espinhos! Cuidado com os espinhos! Cuidado com os espinhos! Cuidado com os espinhos! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Sinto muito por ter metido o seu pai nessa. Se eu soubesse que isso iria... Não, Kate. Se eu soubesse que salvar minha mãe levaria você a talvez perder... Ei, não perdemos ninguém ainda. Não dá pra essa coisa ir mais rápido? Não dá pra essa coisa ir mais rápido? Não com o contrapeso arrastando. Contrapeso? Não, 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 não. Marcos disse que o cemitério dos locustes era dentro de uma mina, não é? Mas estamos seguindo Snatchers até um museu. Como assim? Estou aberto a sugestões se alguém tiver um plano melhor. Não. Na verdade, não. E a gente continua seguindo eles. Ah, eu posso ir de eles, isso. Vamos! Lá fora! Suar! Ok! Vamos lá! Vai explodir! Lançando granada de fragmentação! Sim! Vamos lá! 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 Agora precisamos continuar subindo e seguindo os rastros do Snatcher! Boa! Vamos lá! Snatcher, perto dos alojamentos antigos! Deve estar indo pro lugar mais alto! A torre do Forte! Pintei pra lá que nós vamos! Vou repetir! Achei que estávamos procurando uma mina! Ah, merda! Volta já pro seu casulo! Mas que inferno! Mara Juvis! Volta pro seu casulo! Se tira pra lutar! Se tira pra lutar! Vamos lá! Vamos lá! Qual é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está fora! Atiradores, procurem o abrigo! O drone abatido! Estou com o drone aqui! A boa notícia é que enquanto estivermos encontrando Suami, estaremos no caminho certo. Vamos por dentro desses alojamentos. Viu aquilo? Lá em cima? Ah, não me diga aqui! Lançando granada de fragmentação! Tem uma porta aqui em baixo. Então vamos de uma vez. Este lugar não tem uma vibe legal. Tá, falo assim. Lançando granada de fragmentos. Lançando granada! Lançando. Lançando. Lançando granada de fragmentos. Teste! Não se sorry o que está indo. Teste. 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 Teste o que está acontecendo. Socorro, pique à fleur! Cremado de fragmentação! Cremado de fragmentação! Outro pão, sir! Legal! Ainda não terminou! Agação! Silêncio! Echarsh respeitos! Rasteja o quanto quiser. Não vai se livrar de mim. Não vai se livrar de mim. Vou fazer bom uso disso. Foi o último. Quanto falta até a torre? Não tenho certeza. Vamos olhar o museu antes. Vamos torcer para que a entrada de Pouncer seja proibida. Caso contrário, tem sempre a caixa de sugestões. Ah não, meu amigo. Vou mandar uma carta cheia de palavras fortes para a administração. Música Música